Música Olha aí rapaziada, sejam bem vindos ao canal Bebkerral. E o destaque da semana é o seguinte, Pitbull invade a igreja e rouba a cena de casamento em Teresina. Um cachorro da raça Pitbull roubou a cena ao invadir um casamento na última quinta-feira, 12, na igreja da Murada do Sol, zona leste de Teresina. A noiva, a empresária Luísa Freitas, comentou que ficou sabendo da presença do animal ainda na porta da igreja, e contou que ele esteve muito comportado durante toda a cerimônia. Me contaram que minha madrinha foi entrar e ele passou na frente, desfilou na frente dela e deitou perto da banda. Tentaram de tudo para fazer ele sair da igreja, mas ele ficou lá e só saiu quando quis, comentou a noiva. Em outro momento, durante uma oração, Luísa foi alertada pelo noivo Lucas que o animal se aproximava. Eu não me assustei porque ele parecia muito calmo, e eu fiquei com muita vontade de rir, mas o padre estava seríssimo. Eu fiquei me concentrando para o padre não se chatear. Já ele, deitou e ficou lá no chãozinho frio, descreveu a noiva. O animal, que se chama Hulk, foi resgatado por uma das convidadas que publicou em sua rede social uma mensagem avisando que havia encontrado o cão. O caso ganhou repercussão neste sábado quando a fotógrafa da cerimônia, Kátia Barbosa, compartilhou o registro em suas redes sociais. Neste sábado, 14, os donos do animal, que estavam viajando recuperaram o cachorro que chegou a ser levado para uma clínica veterinária onde recebeu cuidados médicos. A gente adora cachorro, então foi engraçado ter um invadindo o meu casamento, completa Luísa. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebker Hall. E até mais. E até mais.